Bom dia meus amigos, vocês que tem talner aí, queria compartilhar com vocês essa curiosidade aqui. Essa mangueira aqui, ela vai na caixa do filtro de ar, tá bom? Ela, na sua talner, provavelmente está cortada aqui assim, e eu não sei porquê. Ah, ela não é emendada, é original, tá bom? Achei no Mercado Livre. Deixa eu ver se aparece o código aqui dela. Esse é o código original dela, a A11013331. Essa mangueira aqui, ela é da Kia Towner. É a towner que não veio para o Brasil. Na Kia Towner, ela tem esse bocal. Esse bocal aqui encaixa num buraco que tem na longarina. Não sei porquê. Eu tinha comprado uma, está lá na minha towner. Aí, quando eu vi que encaixou direitinho, o cara tinha duas unidades, eu comprei mais uma e deixei guardada de reserva aqui, para poder fazer esse vídeo para vocês. Bom, curiosidade da Asia Towner. Você sabia? Tchau. Tchau.